Música Desde a primeira vez que eu vi eu tinha certeza que eu ia ter que voltar todos os anos Música Aqui não tem um lugar melhor para evoluir Porque você entra na onda logo de cara, ela estica, vai quilômetros assim Então você consegue trabalhar, fazer várias manobras E como não é uma, apesar de ser uma onda que vai longe, ela não é tão pesada Ela não fica tão, para quem não está acostumado, não dá aquele medinho de tomar as cachotadas Música Música A primeira coisa, com todo mundo que chega aqui, eu faço um briefing geral, né? Como é que funciona a decolagem, como é que funciona a orça, o approach da onda, a saída depois As dicas do Guile, mostrando posicionamento, como utilizar melhor a superfície da prancha Para fazer a manobra, a posição do kite Tem várias manhazinhas, né? Que dá para passar logo na chegada, assim, antes da primeira session A gente já vai salvar bastante perrengue Ter o bote ali a poços para qualquer coisa é um peso a menos na cabeça, com certeza Cara, que te deixa bem mais confortável ali na água para tentar o que quiser sem problema E aí você tem o Guile sempre te filmando e depois você vê com ele o movimento que você fez, assim, as coisas começam a encaixar mais fácil Ele vê, para ele é muito fácil, né? Ver o que você está, as coisas básicas que você está errando E você vai consertando essas coisas básicas e você vê que tudo muda, né? Assistir as imagens no dia seguinte eu acho que é super importante Porque uma coisa é você sentir o que você está fazendo Outra coisa é ver o que você realmente está fazendo E entender o que precisa fazer, visualizar isso Parece que eu estou chegando pela primeira vez de novo, sabe? Vendo o sorriso na cara de cada um no final do dia, depois de sair da obra E aí E aí E aí